Opa, eu tenho uma pergunta. Will, eu me esqueci de você, fala. É, a minha pergunta é pra senhora Banks. É, senhora Banks, digamos que a sua irmã tenha se sacrificado a vida inteira para criá-la e depois tenha mandado o único filho dela pra morar na sua casa. A senhora promete cuidar dele como se fosse seu próprio filho. E, só pra dar um exemplo, digamos que o nome dele seja, é, Will. A senhora iria pro palco do programa da Oprah com ele ou deixaria ele sentado na plateia como se tivesse vergonha dele. Não temos vergonha de você, Will. É só... Senta aí, cala a boca e se comporta. Certo, certo. Eu vou fazer uma suposição bem maluca. Vocês são parentes. Somos, Oprah. A verdade. A verdade tá vindo à tona. Ai, meu Deus do céu. Alguém tem um lenço aí, por favor? O que você tem? Tá vindo! Obrigado.